Olha que cara de Agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal Esse papo de casal Só depois do carnaval Agora é hora de sentar Não é hora de parar Já mais amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Agora é hora de sentar Não é hora de parar Já mais amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Ele tá vendo o popo Tô descendo Tá querendo Tá sofrendo Ele tá vendo o popo Tô descendo Tá querendo Tá sofrendo Olha que cara de pau Agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal Esse papo de casal Só depois do carnaval Agora é hora de sentar Não é hora de parar Já mais amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Agora é hora de sentar Não é hora de parar Já mais amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Ele tá vendo o popo Tô descendo Tá querendo Tá sofrendo Ele tá vendo o popo Tô descendo Tá querendo Tá sofrendo Hoje eu vou jogar o boom Só quero jogar o boom Joga até cansar o boom Jogo boom Hoje eu vou jogar o boom Só quero jogar o boom Joga até cansar o boom Jogo boom Hoje eu vou jogar o boom Só quero jogar o boom Joga até cansar o boom Jogo boom Hoje eu vou jogar o boom Só quero jogar o boom Joga até cansar o boom Ele tá vendo o popo Tô descendo Tá querendo Tá sofrendo Ele tá vendo o popo Tô descendo Tá querendo, tá sofrendo